O Comitê de Política Monetária, COPOM, elevou a taxa Selic de 10,75% para 11,75%. Essa foi a segunda reunião do comitê em 2022 e o aumento de 1 ponto percentual já era esperado pelo mercado. A taxa Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.